Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma série de vídeos especiais de festa junina e ensinar a vocês a fazerem bandeirinhas e pendurá-las do jeito certo pessoal. Então, fiquem aí por causa que essa série de vídeos vai ser muito legal. Então, já deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal e bora para o vídeo. Galera, estamos aqui, uma das coisas mais importantes que a gente vai precisar é folha de papel sulfite, quatro folhas, eu vou fazer várias, e um estojo de lápis de cor para poder pintar, uma tesoura para cortar as rebarbinhas, como todo mundo diz, uma régua para medir e uma borracha para apagar o que está errado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é cortar as rebarbinhas. Vamos lá. Assim. Beleza. Beleza, tudo certo. Rebarbinhas a ser cortadas aqui. Agora vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai vir aqui e vai dobrar assim. Vamos ver. Beleza. Aí a gente pega a régua. Faz as medidas. Vamos lá. Um ponto aqui e o outro aqui. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Beleza. Beleza. Tudo certo. Tudo correto. Eu fiz um pouquinho abaixo, mas tudo bem. Agora a gente vai ligar esses pontos. Beleza. Às vezes, galera, a gente erra aqui, né? Como foi no meu caso. Mas não se preocupe. É só apagar e começar novamente, pessoal, a ligar os pontos, né? Então vamos vir aqui. Fazer isso aqui. Vim aqui do outro lado. Fazer isso aqui. Vim aqui em cima. Vamos lá. Fazer isso aqui. Ficou um pouco acima? Ficou. Mas tudo que a gente não consiga resolver, né? Aqui. Hum. Hum. É. Essa parte aqui vai ignorar. Agora a gente vira assim, né? Aí é só a gente pegar aqui. Subir um pouco, né? E é só a gente vir aqui, né? Do outro lado. Fazer a mesma coisa. Desde o ponto. Opa. Foi errado. Vamos lá. Vim aqui, né? Desde o ponto. Até aqui. E beleza, pessoal. Já fizemos aqui a bandeirinha. Ficou meio pequena. Pô. Mas isso daqui é só um exemplo, galera. Agora vamos pegar a tesoura. Eu estou usando a tesoura com ponta, né, pessoal? Aqui. Ó. Mas peçam ajuda de um adulto se você for menor de idade, tá? Então vamos lá. Aqui. Vamos cortar. Beleza. Hum. Vamos aqui. Temos que ser bem rapidinhos. Porque o nosso tempo é muito curto. Né? Agora. Vamos lá. Agora a gente vem pra cá. E vai cortar os dentinhos. Aqui. Né? Calma que tá meio difícil. É. Tem que dar mais um aberto aqui. E vamos lá. E beleza. Cortá-las, pessoal. Elas vão ficar basicamente assim. Bem bonitinhas. Pequeninhas. Mais eu fiz umas maiores ali. Que depois eu mostro pra vocês. Então essas bandeiras, né? Pode deixar de decontração na sua casa. É. De festa de menina. No seu cenário de vídeo, pessoal. Então encerramos esse programa por aqui, pessoal. Tchau.